Patrulha Escolar Música Criada em 2011, a Patrulha Escolar tem como objetivos o combate aos índices de violência e às drogas dentro e fora das escolas em Aliquembes. A Patrulha Escolar atua no serviço ostensivo, aplica palestras informativas com temáticas como o combate às drogas, violência na escola e bullying, e atividades que ajudam no desenvolvimento de cidadãos conscientes de seu papel na sociedade, tendo conhecimento de seus deveres e direitos. Música 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 Música